Maria da Silva Tristeza Em seus lábios brotou, brotou Quando a escola de samba começou Eu um sorriso Em seus lábios brotou, brotou Quando a escola de samba começou Maria cantava, Maria chorava, Maria sorria Trocando a sua tristeza por momentos de alegria Esqueceu de tudo, se entregou ao carnaval Foram apenas três dias pra sua alegria chegar ao final Chegou quarta-feira, tudo era acesa, tudo se acabou Pois a alegria da Maria terminou Tirou a sandália, voltou para o morro e sentou-se à mesa Voltou-se a chamar Maria da Silva Tristeza Tirou a sandália, voltou para o morro e sentou-se à mesa Voltou-se a chamar Maria da Silva Tristeza A morro e sentou-se a chamar Maria da Silva Tristeza A morro e sentou-se à mesa, voltou para o morro e sentou-se à mesa Quando a escola de samba começou Maria cantava, Maria chorava, Maria sorria Trocando a sua tristeza por momentos de alegria Esqueceu de tudo, se entregou ao carnaval Foram apenas três dias pra sua alegria chegar ao final Chegou quarta-feira, tudo era acesa, tudo se acabou Pois a alegria da Maria terminou Tirou a sandália, voltou para o morro e sentou-se à mesa Voltou-se a chamar Maria da Silva Tristeza Tirou a sandália, voltou para o morro e sentou-se à mesa Voltou-se a chamar Maria da Silva Tristeza